Olá, canal Jaqueline e Roberta! Já temos agora a final do Paulistão Feminino definida. Vai ser o clássico, gente. Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos. Gente, até no feminino, o Palmeiras também vai na final conosco, né? Mas eu tenho certeza que as sereias estão preparadas, então ontem o Palmeiras passou vencendo de 1x0 a Ferroviária, no agregado ficou 5x4, lembrando que as sereias venceram o time do São Paulo no agregado de 4x2, então as sereias estão inteiras aí para essa final, com a Cristiane desempenhando um bom futebol, todas as outras atletas também que fizeram gol, a Perena, Fernanda, nós temos um bom elenco sim aí no time feminino e eu cobro reforço sempre, porque eu quero que as sereias se deem tão bem quanto o time masculino. Então, gente, por enquanto, eu tenho datas aqui do primeiro jogo e segundo jogo. Então, o primeiro jogo está marcado para o dia 17 de dezembro e o segundo jogo, dia 21 de dezembro. Pode haver alterações, tá bom? Então, por enquanto, são essas datas. Há venda alteração, eu venho aqui e conto para vocês e também teremos um pré-jogo, um pós-jogo, com certeza com as sereias sendo campeões, se os deuses do futebol quiserem. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Santos masculino, bem pouquinho mesmo, porque não tem tantas novidades assim, que eu posso afirmar que o Santos ainda procura um meia, né, pelo menos um meia para esse momento de agora. Também teve a contratação do João Lucas, lateral direito, que veio do Cuiabá e tem conteúdo lá no De Olho no Peixe. O De Olho no Peixe conseguiu as primeiras palavras aí do nosso novo técnico, o Derry Hellman. E é isso, o Santos monitora o mercado, a busca de um meia. O Edenilson, esqueçam, não vai acontecer. O Ganso, esqueçam, também não vai acontecer. E também teve um burburinho, que o Alexandre Pato estava em Santos. Não sei, gente, nada concreto, foi apenas um stories que o jogador postou e já deu margem para a torcida Santista imaginar mil coisas, né, que pode ser uma peça aí do Santos em 2023. Mas vamos aguardar tudo isso. Amanhã estarei no De Olho no Peixe, às 5h30 da tarde. Então eu conto com vocês lá assistindo. O link vai ficar no nosso grupo. Nosso grupo do Atos é bem simples e agora é Natal, final de ano. Estamos precisando muito da doação para o Lar Esperança. Eu vou deixar aqui o flyer de Natal. É um pick de R$2,00 para a chave que eu vou deixar aqui, ó. Você pode me mandar lá no Instagram, no direct, o comprovante, arroba Jaqueline Roberta. Ou colocar seu DDD e número de telefone para eu te adicionar no grupo, tá bom? Um beijinho para vocês. Um beijinho para vocês.